E fala rapaziada, aqui tá Amanda Série do N11 e também Amanda do OZ, o nosso goleirão. Hoje estamos com o N11 aqui porque sim, senhoras e senhores, no último episódio despedimos do Aston Villa, um clube onde a gente tem um carinho enorme, fizemos aí alguns bons jogos e outros excelentes, mas também tivemos nossos baixos. Porém, hoje, agora, nesse exato momento, pela primeira vez em toda a sua história, o N11 vai para um time onde ele não precisa ser o cara, porque já tem vários outros caras aí para dividir o protagonismo, mas é claro que a gente vai tentar ser o principal de todos. Bora para o Arsenal, então, finalmente, depois de duas temporadas, uma de empréstimo e outra já sendo contratado quando ainda jogávamos pelo Corinthians. Para dar aquela sorte de sempre, hora de trocar as chuteiras. E na humildade, o N11 vai usar uma da Puma, que eu acho até interessante as travas dela, verde e vermelha. 82 de overall, 26 jogos pelo Aston Villa, 13 gols marcados, uma média de meio gol por partida, e ele ainda deu três assistências. No total da carreira, são 116 gols por clubes e 31 passes para gols. Estreamos no Ituano, jogamos 79 partidas, no Timão 86, no Aston, um empréstimo de seis meses, 26 partidas. Na seleção brasileira, ele segue com os 11 gols marcados na Copa do Mundo de 2022. Times que caíram, subiram, hein? O Sheffield está de volta, o Watford e também o Burley. Caíram o Fulham, o Newcastle, o Bilionário e o Brighton. Temporada 2024 barra 2025, a nossa sexta temporada que começa agora. N11 preparado para chegar no Arsenal, mas olha o que temos, a Copa América. Estávamos esquecendo dela, mas ela começa agora. Segunda campanha, né? Que a gente vai enfrentar a segunda Copa. Só vencemos a Copa do Mundo, agora a Copa América e também ficamos em primeiro nas eliminatórias. Por enquanto, o N11 é o sonho de todo brasileiro e vamos para um grupo onde tem México, Peru e Equador. Não é um grupo fácil. O grupo C tem Argentina, Estados Unidos, Chile e Venezuela. E no grupo A, Uruguai, Colômbia, Paraguai e o Canadá. O Tite escalou a nossa seleção com o N11 de centroavante, o Neres lá na esquerda e o Rodrigo na direita. Neymar e Vini Júnior estão no banco e olha só o overall do Vini, cara. 91. E maneiro demais porque essa Copa América está sendo realizada no Brasil. Estamos na Arena Pantanal e Mato Grosso para encarar os mexicanos e com o novo uniforme, o uniforme da Copa do Mundo de 2022 da vida real. N11 está ali, carequinha. O calvo está on fire e o elenco, mano, é de muito respeito. Detone então no like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro se quiser conversar diretamente comigo no WhatsApp. Dá aquela moral de sempre. E, cara, se curta em Geração Gamer 2, é o canal de futebol mobile. Link na descrição. N11, tem o domínio do cara. Já abriu boa jogada. Vamos acompanhar, vamos chegar junto. Aí vem o N11 pedindo bola por cima. Testou no canto. Guardou. Gol do Brasil. É dele. Gol do Brasil. N11. O monstro sagrado. O jogador com mais gols e uma única edição de Copa do Mundo dos tempos modernos. 11 gols em 7 partidas. E na Copa América a gente já começa deixando o nosso. E o Braza desce, hein? Olha o David Neres. Tentou o passe. N11 vai buscar. Não deixa sair. Cruza. O Juizão está dando escanteio. Bola já tinha saído. Vamos que a marcação está ali do Merria. N11 sai. Já procura alguma posição aí para receber esse passe de fora. E vem. Pega de prima. Furamos. Furamos. Outra jogada brasileira. Aí o Tapa Coutinho poderia ter tocado. Eles são entrosados aí do tempo de Aston Villa. Mas não é o Coutinho no lance. E o pênalti. Ele deu vantagem. O Juizão acenou ali como vantagem. Mas o que a gente realmente quer saber é se essa vantagem, cara. Se foi pênalti e não tem como ele dar vantagem. Não tem lógica, né? Mas vamos ver se realmente foi dentro da área ou não. N11 dominou, cara. Mano, olha só, velho. Muito pênalti. Muito pênalti. E de olho no árbitro, ó. Para vocês verem que ele entendeu que realmente foi falta, ó. Olha lá. Olha o gesto dele. Mandando o jogo seguir e dando vantagem. Aí já fomos prejudicados por um erro de arbitragem. Mas segue o jogo. Não, não, não. Não fomos. Não fomos. David Neres. 2 a 0 para cima dos mexicanos. 2 a 0 para cima dos mexicanos. N11 gira. Toca com David Neres. Pediu na frente. Recebeu. Já bateu de primeira. A gente poderia ter tentado um corte. Tem Brasil aí no segundo tempo já trabalhando essa jogada. N11 toca. Distribuiu. Recebe. Recebe. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Gol para o N11. Gol do Brasil. É dele. Gol do Brasil. N11. O N9 na seleção brasileira. Na tabela iniciada por nós. A jogada foi boa. O lançamento para o Rodrigo. Nada, nada. Fominho. O raio toca para o N11. O México está tentando descontar. Teve uma chance ali. A cobrança de esquenteio. Bola vai sobrar. Ui. Tomou. Vai, N11. Vai, N11. Vai. Limpou. Falta nele. Tem que dar cartão, mano. Eles matam a nossa jogada de contra-attack. Juizão não faz nada. Aí vamos. Bola lançada para o N11. Recebeu em profundidade. Já deu o corte. E deixou o Álvares na saudade. Esse cara tem mãe, gente. A gente tem que saber disso. Mas o N11 não perdoa. Ele mata os adversários. Outra bola. N11. Cavou ela para o Rodrigo. Aí o Braza vai. N11. Recebe. Bate. Cruzado. Não tinha. Não tinha, mano. Tinha o David Neres chegando. N11. Tocou de calcanhar. O Malvadeza está em campo. O Neymar também. Agora a categoria ficou ainda mais insana com os dois. N11. Vai para dentro. O Álvares dessa vez consegue desarmar o brasileiro. Vini Júnior está passando. N11. Pé de curtinha. Domina e vai. Vamos. Quem aparece. Soltou essa na ponta. Está correndo o cruzamento. Vini toca para o N11. Cacetada. Desvio. Não entra essa bola. Inacreditável. E o Brasil vai para cima. Aí N11. Vai receber. Essa o Neymar está pedindo na área. N11. Ui. De novo contra o Álvares. Coitado dele. Bola de tabela. Recebe N11. Cacetada. Escanteio. Escanteio. Está acabando com o zagueiro lateral. Sei lá, mano. O Álvares. Só sei que ele não ganha uma. Ganhou uma, aliás. De resto, só apanhou do N11 na bola. E vamos ver qual é. Mauro Júnior. Matheus Cunha em campo, hein. Vem bola na área. N11. Zagueiro tira. A bola da nossa cabeça seria o hat-trick. Mas fim de papo. O Brasil estreia muito bem. Obrigado na Copa América. E N11 já mostrou que está voando baixo, mano. Essa temporada promete. De olho nos nossos adversários. Peru e Equador empataram em 1x1. Segundo uniforme brasileiro. É lindo demais. Vamos encarar os peruanos. É o segundo jogo que, em caso de vitória, já nos garante a primeira posição. Provavelmente, e de quebra ainda, mano. A gente está classificado para a próxima fase. O Brasil chega. N11 corre para a área. O cruzamento vem. Vem por baixo. Volta no Gerson. Aí ele domina. N11 toca de prima. É para o Rodrigo. Devolveu. N11 de biquinho. Tem bola na rede. Tem gol do Brasil. Gol de N11. A Celesta está um fire, bebê. Olha o N11 aí. Abre o placar para cima dos peruanos. 1x0. Gol de biquinho. Esse gol de biquinho tem história. Tabelinha acontece. Gerson enfiou essa bola aí para o N11. Vai limpar. Ui. Vai. Toma. Toma. Que de graça. Passa muito. A curva vai para fora. Cara, está fácil, né? Sendo sincero. A seleção mexicana estava muito mal. E a peruana, aparentemente, também está muito frágil. Está muito fácil de fazer gol nesse jogo. Gol do Brasil. Brasil é de N11. O N9 da Celesta. Bola iniciada aí. O Gerson olhou a jogada. Tocou para o N11. O Neymar pediu. A gente tocou. Tabelinha. Ney e N. NN. Caramba. E N11 escapou da falta. Já meteu um bolão para o Rodrigo. Que chicada maneira é essa? Cruzamento. Sobe ali. O Gerson não acha nada. A sobra vai ser lateral. E bola na área. Passou pelo Neymar. E sobra. Hum, cara. Deixou passar de bobeira. E acabou cometendo a falta. Juizão também não marca. Os peruanos saem na bola esticada ali. Brasil tentando ainda. N11 doidinho para fazer o terceiro. Bola para ele. Subiu. Mas não achou nada. Ainda com o Braza. O toque. N11. Chamou o Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, N11. Vamos, N11. Milagre. Milagre do goleiro peruano. Nosso hat-trick não sai mais nem a pau, cara. Olha só essa bola do Neymar. Que dupla, hein. Essa dupla vai fazer sucesso. Seja por clubes. Seja agora na seleção brasileira. Um dia a gente vai jogar ao lado do Ney. Antes mesmo dele se aposentar, é claro. Vem bola na área. Subiu. N11. Hat-trick. Gol do Brasil. Tem, 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 tem nele. Pede música no Fantástico. Pede música onde tu quer, meu moleque. Três do N11. Cinco gols em dois jogos. Dezesseis gols por nove jogos. Seja assim nas competições como foi a Copa do Mundo 11 e agora cinco na Copa América. Absurdo, mano. É realmente o cara a ser batido nessa temporada. Ele vem forte pra buscar a bola de ouro. E olha o Brasil comemorando. N11 vibra demais, cara. Já estamos classificados, garantidos, provavelmente na liderança também. E o México perdeu do Equador. Então a gente ainda vai lutar contra eles no confronto direto. Se a gente perder, ficamos em segundo. E é claro, o empate já nos favorece pra liderança. Olha os outros grupos. A Argentina pode ficar de fora das quartas de final. Que isso, véi. E olha o grupo A aí. Uruguai e Colômbia liderando. N11 fora do jogo contra os Equatorianos. Será lesão... Mano, lesão, véi. Lesão de novo, véi. De novo. Na moral, cara. A lesão realmente tá acabando com a nossa carreira. Começamos a sexta temporada. A previsão é pra voltar em julho. E a gente tá... Mano, eu acho que tá em julho, né? Estamos em julho, dia 9. Então vamos torcer pra gente chegar a tempo no dia 14 pras quartas de final. E o Brasil goleou o Equador por 4x0. 100% aí na defesa. 10 gols marcados. Passamos, né? Em primeiro, Peru e Equador também devem ter passado. Como o segundo, os dois melhores aí, terceiro colocados. No caso, o Equador já garante com 4 pontos no outro grupo. Argentina de fora, hein? Argentina de fora da Copa América. Impressionante. Na lanterninha, no grupo onde tinha Venezuela. E olha o grupo A. O Paraguai, então, mano, tá eliminado, né? O pior terceiro colocado. Passaram Uruguai, Colômbia, Brasil, Peru, Equador, Chile, Estados Unidos. E a Venezuela. Seguimos fora da escalação, velho. Eu não acredito, mano. O jogo contra a Colômbia. A gente tá... A gente segue lesionado. Na verdade, a gente tá escalado aí pro banco, ó. Pro banco de reservas. Então o N11 pode sim jogar. Mas ele deve tá voltando. Ainda não tá 100%. Tá falando que a gente tá no banco. Mas aqui embaixo tá falando que a gente não vai pro jogo. Não tô entendendo. Ele realmente ficou de fora. O Brasil se classificou com 1 a 0. O Uruguai tirou a Venezuela nos pênaltis. Chile avançou. E Estados Unidos também. Na teoria, aí, os melhores realmente passaram. E olha como tá, cara. A gente vai encarar agora o Uruguai nas semifinais. E podemos pegar na decisão Chile ou Estados Unidos. Ou, pelo menos, disputa de terceiro lugar. Estamos de volta, cara. Estamos de volta pra semifinais. Aí sim, né, pai? Você está liberado pro jogo. Então só vamos. E é isso. Perfilado o elenco. Vini Júnior tá com a nossa número 11, né? Na seleção, realmente, a gente nunca usou ela. E aí, a seleção uruguaia, que é carrasca, é dura de se bater. Quem se lembra aí? Já ouviu contar, é claro, a história do maracanaço. A final da Copa de 50. Não queremos isso de novo. Autoriza o árbitro. Agora é pra valer. Bola rolando. Semifinais da Copa América. Já vem o Arana. Cavou essa bola lá na frente. Aí é onde mora o perigo. Bruno Mendes tira. Sobra brasileira. Vamos tentar. Trabalha ali, N11 pede. Vamos. Bate de primeira. Meteu o voleio. Mas pegamos mal demais com a perna direita. Na verdade, o goleiro do Brasil, nessa renovação, após a Copa de 2022, nós estamos em 2024 barra 2025. O goleiro ali é o Gabriel Chapecó. Aqui o Brasil tenta. N11 já faz a passagem, mas eram dois em cima. Bruno Mendes toma. Aí vem o Brasil. O toque. Domina pelo meio. Tenta a jogada ali. Nossa camisa 16. Aparece pedindo. Bola na ponta. N11 recebeu. Olhou. Cruzou. Tirou a zaga. Tava preparadinho ali pra fazer o gol, hein? Por enquanto, prorrogação e o Suárez entrou em campo, hein? Começa o segundo tempo das semifinais. N11 tava pedindo, mas a gente tava numa banheiraça. Aí o Vini. Toca pro N11. Tentou o drible. Ah, forçamos. Vai brigar. Brigou, mas já perdeu. N11 encara o primeiro, encara o segundo. Carrega essa. Tocou na boa. Vem batida. Rede. É gol do Brasil. Gol de Mauro Ju. Camisa 16. Balança. Na assistência do N11. Ele limpou, passou por dois. Foi firme, foi bem fisicamente. Pra mostrar, mano, que essas lesões aí, a gente vai fazer um treinamento especial. Porque o porte físico do moleque é muito bom, cara. Não dá pra entender por que ele se lesiona tanto. Os uruguaios agora vêm pra cima. N11 carregado ali por dois. Juiz não deu falta. Aí, quando a gente tomou, ele deu falta do N11. Ah, mano, olha que bizonho, velho. A gente ganhou de dois ali, sofrendo a falta. Vai acabando o jogo. Olha o Brasil de novo. N11 soltou ela no Ney. Pediu Ney. Toca. N11. N11. Passa muito perto. Dominou o Rodrigo. Tem qualidade pra tocar a frente. Ele tentava. Só que a gente tava ali esperando. A bola não chega. O Uruguai vai descer novamente pro ataque. Eles já estão praticamente parados lá, né? Todo mundo estacionado ali na defesa do Brasil. O Gabriel Chapecó sai jogando. O Braza já tem bola ali com o Emerson Royal. Mas vai voltando, né? O Brasil gastando tempo, aproveitando a posse de bola. N11. Boa. Ganhou e já passou. Vamos lá. Rodrigo atrapalha. Essa bola era pra gente. Vem cruzamento. N11. Bate pra fora. Malvadão dominando. N11. Soltou essa. No Emerson. Do Emerson pro Rodrigo. N11. Pede. Vai, vai. Pra matar o jogo. Gugu Ziega sai nos pés do N11. Salva os uruguaios. Vai acabar o jogo. Eles tentam mais uma. O Braza tem o N11 aqui. Na marcação ele força. Não consegue pegar. Vai acabar. Fim de papo. Eliminamos a fortíssima seleção uruguaia. 1 a 0 Mauro Júnior. Assistência do N11. Estamos na decisão da Copa América. E decisão essa pra encarar os Estados Unidos da América. Goliada histórica pra cima dos chilenos. 4 a 0 fora o baile. Então tu já sabe, né? Anota aí na sua agendinha. Próximo episódio do N11. É a decisão da Copa América. E a gente já no aquecimento pra fazer a estreia no Arsenal. Tamo junto. E até a próxima.